Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, e dizendo que comemora-se hoje, 24 de fevereiro, os 90 anos da vigência do Código Eleitoral. Um avanço significativo na política brasileira, elevando o Brasil, naquela época, ao nível das grandes democracias do mundo. Tantos os avanços que ele introduziu do sistema eleitoral e de justiça eleitoral, a começar pela instituição do voto secreto, os direitos da mulher e tantos outros. Hoje, o Código guarda muito pouco do que ele era, mas os seus fundamentos estão muito presentes, pois foram base para os avanços. Infelizmente, mesmo com a sua vigência, nós tivemos uma época em que, para todas as eleições, tínhamos uma legislação nova, até que a lei eleitoral 9.504, de 30 de setembro de 2000, ou melhor, de 1997, deu uma certa estabilidade. E agora, a cada véspera de ano eleitoral, algumas pontuais inovações são introduzidas na legislação eleitoral, como a deste ano, que é a criação de federação de partidos e também a volta da propaganda partidária. A propósito, a propaganda partidária, que havia sido extinta em 2017, numa dessas inovações criadas nas mudanças na legislação eleitoral, está de volta e começa no próximo sábado, no horário da noite, os programas mais extensos em relação às inserções de 30 segundos. Esta propaganda partidária já começou, pois ela é distribuída ao longo da programação das estações de rádio e de televisão, segundo os tempos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na composição das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados, a partir da posse dos deputados, no caso dessa legislatura, em fevereiro de 2019. Assim, nas próximas eleições, depois destas de 2022, todos os tempos serão cotados com base nas bancadas que os partidos elegerem neste ano de 2022. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar ontem uma ação do Partido Novo contra os valores do fundo eleitoral, no montante de R$ 4,9 bilhões. Esse fundo eleitoral é o financiamento que os partidos têm para as campanhas dos seus candidatos nas eleições deste ano. O Partido Novo entendeu que esse valor era absurdo, e, então, foi ao Supremo para fazer volta aos valores da última eleição, em torno de R$ 2,1 bilhões. O relator desse processo, que começou a ser julgado ontem, repetimos, é o ministro André Mendonça, que votou contra o valor aprovado pelo Congresso Nacional de R$ 4,9 bilhões e defende e decidiu que o valor real deveria ser o da última eleição, acrescido do percentual de desvalorização da nossa moeda, de lá até aqui, chegando a um total, nos cálculos dele, de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O julgamento prossegue na sessão de hoje, e, provavelmente, não seja concluído ainda hoje, porque suscita realmente algumas discussões. Mas, também, por certo, o ministro Mendonça será voto vencido, pois a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não deve querer mais uma briga com o Congresso Nacional, que foi quem decidiu o valor do fundo eleitoral para este ano. Como temos insistido na tese de que a definição do quadro político nacional só acontecerá, de fato, entre os meses de julho e agosto próximos, quando, das convenções partidárias, onde fica encerrada toda e qualquer discussão sobre coligações e, até mesmo, candidaturas, agora surge uma nova dificuldade para a base do presidente Bolsonaro. é que o presidente dos republicanos ameaça tirar o partido da coligação, segundo relata matéria do jornal O Globo, desta quinta-feira. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do O Globo, ela destaca que o republicano, partido do Centrão e ligado à Igreja Universal, reforçou ontem os sinais públicos de insatisfação com o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal, Marcos Pereira, de São Paulo, presidente nacional da legenda, declarou que Bolsonaro só atrapalha as negociações para que o republicano atraia novos políticos na janela partidária. Enquanto Pereira deixa em aberto o apoio à reeleição de Bolsonaro, integrantes do partido têm ameaçado nos bastidores um desembarque da coligação do atual presidente. Um dos focos de insatisfação explicitado pelo deputado ontem é que a avaliação de Bolsonaro tem procurado atrair aliados do governo para o PL, partido ao qual se filiou. Pereira defende que as siglas da base governista, formada também pelo PP e republicanos, precisam dividir o bolo de filiações para que todas as bancadas cresçam. Ele diz, estamos trabalhando bem para a janela partidária. Acho que vai ser bom, vamos sair um pouco maiores. Sem a ajuda do presidente Bolsonaro, por enquanto. Porque até agora ele só atrapalhou, criticou Pereira. Em março, com a abertura da janela partidária, parlamentares poderão trocar de sigla sem perder o mandato. Na semana passada, como revelou a colunista do Globo, Bela Megali, Pereira teve uma conversa dura com o senador Flávio Bolsonaro devido à postura do presidente. Ele afirmou a Flávio que, além de não atrair nomes para o partido, Bolsonaro e seu entorno têm atuado para tirar nomes dos republicanos e levá-los ao PL. Muito bem. Essa questão do público e também uma questão de vários outros partidos, sobretudo de médio e baixo potencial eleitoral, preocupa muito a todos os parlamentares filiados a essas agremiações. Nós já falamos aqui em diversas oportunidades sobre a situação aqui do Partido Ronaldo, que é o vereador dos republicanos, que é a principal liderança do partido aqui no Estado de Ceará. E, aliás, volta a nós dissemos que ele já está gozando das benéficas do governo. Ele, que até bem pouco, formava na ala da oposição, mas voltou para os braços do governo com a promessa de ter ajuda para ele próprio ser eleito novamente deputado-general. Hoje, o pastor Ronaldo Martins é vereador de Fortaleza depois de ter sido derrotado nas eleições de 2018. E a briga desses partidos e também dos grandes é de compor, é de eleger uma forte bancada federal, porque, como nós dissemos aqui em relação à propaganda partidária, é quanto ao número de deputados federais que têm os partidos após a eleição é que são definidos os valores do fundo partidário, do fundo eleitoral e da estrutura partidária dentro das casas do Congresso Nacional. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas principais manchetes e as principais manchetes dos sites dos jornais de jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que o governo federal lança nova carteira de identidade nacional. O novo RG usará o número do CPF como identificação única dos cidadãos. A emissão da carteira será gratuita. Os intuitos de identificação terão até o dia 6 de março de 2023 para se adaptarem a esta mudança. Também temos que senadores criticam posição de Augusto Aras em protelar uma decisão sobre os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da pandemia. Omar Aziz, que foi presidente do colegiado, chegou a dizer que não cabe confundir a população com o argumento de que as provas da CPI não existem. Daqui a pouco veremos um trecho da fala do vice-presidente Randolfe Rodrigues sobre esta protelação de Augusto Aras. E também temos que a Câmara dos Deputados aprova texto-base do projeto que legaliza os jogos no Brasil. A Câmara Federal aprovou por 246 votos a 202 o texto-base do projeto de lei que legaliza jogos no Brasil como cassinos, bingos, jogos do bicho e jogos online mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado. E você também pode ver nesta matéria como cada deputado cearense votou, sendo 10 aqui do Ceará contra e 7 a favor. As atualizações ontem diz que parlamentares cearenses comemoram a anulação de busca e apreensão da PF contra Ciro Gomes. Eles chegarão a apontar interesse do presidente da República, Jair Bolsonaro, em atingir seus adversários políticos em um ano eleitoral. E a Assembleia Legislativa aprova o reajuste para professores e deputados que cobram compromisso das prefeituras. O Ceará é o primeiro estado a garantir o reajuste do piso do magistério repercutindo na carreira para todos os professores efetivos, ativos, temporários e também aposentados. Agora, com as atualizações dos principais jornais nacionais iniciando pelo Globo, temos sobre a Rússia que bombardeia a Ucrânia e tropas invadem o país após ordem de Putin. Centros de comandos militares na capital ucraniana são alvos de ataques de mísseis. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chama ataque de injustificado e vai anunciar novas sanções. Também temos que o petróleo supera 100 dólares pela primeira vez desde 2014 e as bolsas globais caem e o dólar sobe no Brasil. Com os destaques também agora do Estadão, a principal manchete é um repórter deste jornal que conta como está o clima nas ruas e os danos após ataque russo na Ucrânia. E também temos em destaque agora pela Folha de São Paulo em principal manchete sobre este conflito no leste europeu que Putin inicia a guerra. O presidente nega a ocupação e diz mirar infraestrutura militar do vizinho enviado a Moscou. E também um jornalista da Folha acompanha toda esta situação. Sobre diplomacia brasileira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ignora a Ucrânia em publicações nas redes sociais e em conversas com apoiadores. Agora sobre a disputa eleitoral, Jacques Wagner avisa ao ex-presidente Lula que não quer ser candidato e aliados buscam solução. O senador Otto Alencar surge como favorito para encabeçar a chapa no estado da Bahia. E também sobre o pleito em outubro, jogo de empurra e rixas isolam terceira via sob sombra de Lula e Bolsonaro. E também temos sobre o mercado de trabalho. A taxa média de desemprego recua em 2021, mas segue acima do pré-pandemia. O indicador foi estimulado em 13,2% no ano passado, de acordo com o IBGE. Muito bem. Essa informação aí sobre o Jacques Wagner, que já foi realmente comentada há poucos dias, da desistência dele de disputar o governo da Bahia, estaria incluído no acordo que estava sendo desenvolvido entre o ex-presidente Lula e a direção nacional do PSD. É uma verdadeira, é uma verdadeira barafunda essa questão das alianças e candidaturas neste momento. Exatamente porque nós dizemos, então, que enquanto não chegarmos ao prazo limite para definições políticas no cenário nacional, continuaremos nessa verdadeira michórdia, para usar uma palavra não comum que substitui uma chula, no caso, a esculhambação, pois, bem, por conta dessa michórdia, repetimos, tem uma nota hoje na coluna painel da Folha de São Paulo sobre um encontro previsto para os próximos dias entre o ex-presidente Lula e dirigentes e alguns líderes do MDB, mesmo o MDB tendo a senadora Simone Tebet como candidata a presidente da república e dizendo que sua candidatura é para valer, não admitindo sequer negociar com outras agremiações para que ela venha ser candidata a vice, como se comentou há algum tempo em relação aos entendimentos do presidente nacional do MDB com o presidente nacional do PSDB. Pois bem, na nota está dita que o senador Renan Calheiros que recentemente apareceu ao lado do filho que também é Renan e governa o estado de Alagoas com o ex-presidente Lula. Renan diz que 13 diretórios estaduais do MDB querem votar em Lula. Com certeza nós podemos dizer que além do de Alagoas que é comandado lá pela família do Renan aqui também o diretório do Ceará que é comandado pelo ex-senador Eunício Oliveira está fechado com a candidatura do ex-presidente Lula. Eunício não guarda reserva com relação a isso sequer comenta o nome da senadora Simone Tebet é apresentada como candidata do partido ainda repetimos até julho e início de agosto nós vamos estar sempre falando sobre essas especulações no cenário da política nacional como registrou a Letícia agora há pouco ao registrar as nossas principais manchetes sete deputados federais cearenses inclusive o presidente estadual do PDT André Figueiredo e também o deputado federal Mauro filho votaram a favor da legalização dos jogos de azar no Brasil a matéria é polêmica pode ter dificuldade de ser aprovada no Senado Nacional ou talvez nem venha a ser votada mas de qualquer forma já tem a palavra pública do presidente Jair Bolsonaro de que vetará se ela for aprovada no Congresso Nacional ontem após a aprovação da matéria na Câmara o presidente daquele colegiado Arthur Lira falou sobre a decisão dos seus colegas deputados vamos ouvi-lo antes de abrir o resultado parabenizar a quem defendeu os jogos a quem se postou contra os jogos eu acho que nós tivemos uma sessão respeitosa como deve ser cada um colocando seu posicionamento o que pensam seus partidos o que pensam as suas bancadas sem nenhum tipo de patrulhamento a única coisa que a democracia brasileira não suporta é patrulhamento seja ideológico seja qualquer tipo de atitude que tire a liberdade dos deputados votarem de acordo com aqueles que representam a vontade deles estarem neste parlamento então parabenizar a todos que se postaram de maneira harmoniosa educada civilizada e que a democracia se apresente no final desta votação com a abertura do painel que agora declara encerrada a votação sim 246 não 202 3 abstenções total 451 está aprovada a emenda substitutiva estão prejudicadas a proposição inicial e o substitutivo as apensadas e as emendas ressalvadas os destaques muito bom quero informar ao plenário que todo esforço nós fizemos deputados sóstines e deputados xerínios que representam algumas posições bastante antagônicas para que todos pudessem expressar dentro do regimento as suas posições quando o deputado Arthur Lira contesta critica o que ele chama de patrulhamento é porque esta matéria ela realmente é muito polêmica tem muitos atores contrários a a sua aprovação e ele próprio foi criticado por insistir em colocar a matéria em pauta aliás contra o posicionamento de alguns líderes agora a matéria vai para o senado e lá haverá um novo embate um dos senadores cearenses o Eduardo Girão é perempitoriamente contra a matéria e como já dissemos tem a palavra do presidente Bolsonaro de que se for aprovada será vetada mas não esqueçamos que o congresso tem o poder de rejeitar ou derrubar o veto do presidente da república e a questão dos preços dos combustíveis em discussão no senado federal agora ficou para ser resolvida na depois do carnaval as tentativas de acordo para votações de dois projetos que tramitam no senado resultaram frustradas o senador Rodrigo Pacheco presidente do senado falou sobre a situação ontem depois de repito frustradas as tentativas de acordo vamos ouvir o que ele disse então a clareza de que o projeto foi suficientemente discutido nesta tarde de hoje o parecer já está concebido e apresentado pelo relator se há necessidade do tempo para reflexão nós então daremos esse tempo para reflexão com o compromisso de que na próxima sessão do senado que não seja de amanhã após o carnaval nós possamos nos pronunciar senado da república em relação tanto ao PLP 11 quanto ao projeto de lei 1472 e que tenhamos então uma conclusão se for aprovado tanto melhor se for rejeitado eventualmente que seja isso é do processo democrático mas é muito importante a preocupação do senador Jean Paul Prats tem toda a pertinência é muito importante o senado dar uma resposta porque de fato há uma cobrança grande da sociedade brasileira com o preço do litro do combustível da gasolina do diesel sobretudo que se reflete na produção no transporte na logística de cargas do Brasil na pressão do aumento de tarifas do transporte coletivo urbano por empresas de transporte em função do aumento do insumo principal que é o óleo diesel são respostas que nós precisamos dar à sociedade muito bem e a briga entre senadores da fim da CPI da pandemia e o procurador geral da república Augusto Aras só tem resultado em aumento das cobranças dos senadores Randolph Rodrigues e Renan Calheiros ex-vice-presidente relatou da CPI respectivamente depois que os senadores disseram ter entregue as provas a Augusto Aras e Augusto Aras repelir dizendo que não as recebeu só tem havido acusações vamos ouvir então esta última feita pelo senador Randolph Rodrigues cabe à procuradoria geral da república três encaminhamentos um pedir inquérito e em seguida a ação penal dois pedir novas diligências três arquivar tudo o que não pode da parte da procuradoria geral da república do doutor Aras é embromar é ficar ganhando tempo é não dar satisfação entregamos o relatório pediram as provas entregamos as provas dia quatro três de novembro como demonstramos pediram a individualização pediram a individualização das provas fizemos a individualização das provas dia nove de novembro como demonstramos aí pediram além da individualização o tipo penal de cada denunciado e qual a prova em relação a cada tipo penal o fizemos fizemos e se quiserem tem dez charabates lá para eles ainda aprofundarem sobre isso se não houver passos julho na sequência disso aí no âmbito observatório nós vamos analisar as possibilidades bom essa briga vai perdurar ainda por bem mais tempo vai vamos passar a campanha eleitoral e ela continuará óbvio que ambos têm razões os senadores tem lá suas razões amparado no ambiente político e o procurador geral tem também suas razões amparado nas normas que definem realmente o processo penal no Brasil nenhum das duas partes terminará satisfeita com esta discussão que de repente pode até ser proveitosa para a sociedade brasileira porque significa dizer que eles terão que estar em atividade constante com esta informação nós estamos encerrando o nosso programa de hoje prometendo estar de volta amanhã agradecendo a audiência dos ouvintes da rádio assunção cearense e internautas do blog do edson silva letícia eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem acompanhar mais notícias do nosso site apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code espero encontrá-los no nosso programa de amanhã até lá